Dar o destino correto do lixo é uma questão de educação. No giro de notícias de hoje, que é um oferecimento de técnico ou assessoria contábil, você vai ver que esta não é uma coisa que acontece no pátio da biblioteca aqui de Pinhalzinho. Esta semana não foi a primeira vez que a Denise chegou para trabalhar e encontrou em frente ao espaço garafas, copos e outros lixos jogados, coisas que poderiam ter sido deixados na lixeira. É normal acontecer isso em segundas-feiras, geralmente. O pessoal vem no final de semana, faz suas festinhas e deixa seus lixos ali jogados ao redor, no pátio. Com o ocorrido, a bibliotecária publicou as fotos nas redes sociais como denúncia. É que não é a primeira vez, além da pichação que houve nos banheiros, do fogo que atearam no próprio rolo de papel ali também, no banheiro feminino, são vandalismo que o pessoal anda fazendo e eu estou triste com isso, porque a educação do povo é o que mostra, o que Pinhalzinho tem para oferecer. E deixa um recado para essas pessoas, Denise, que é essas pessoas que vêm no final de semana, que deixam lixos jogados aqui ao redor, que inclusive tem lixeiras, né? E as pessoas, o que custa deixar o lixo na lixeira? Então, deixa um recado para essas pessoas. Isso, foi colocado as lixeiras há pouco tempo, então tem por toda, toda praça tem lixeiras. Então, quer fazer sua festinha? Faça, mas recolha o que você tem de lixo, né? Dê o destino certo, leve o seu lixo para casa, coloque no lixeiro, depois o caminhão do lixo recolhe. Não custa deixar a cidade bonita, né? Nossa Praça do Lago aqui, ela é o nosso cartão postal, então, para que deixar suja? A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom, a sua melhor escolha. Tecnicom é o nosso cartão postal.